Expliquei pra eles, pra alguns o que ele tinha feito, o grupo tá todo fechado e tá todo mundo chateado com ele. Gostam dele, mas sabem a merda que ele fez. Zezé, faltando dois jogos agora, a corda tá ainda mais no pescoço. Eu ainda acredito, né? O Ceará tem dois jogos muito difíceis também, né? Então, tá difícil pro Ceará e tá difícil pra gente, né? Eu ainda acredito. Só eu vou deixar de acreditar depois de domingo. Agora, vou voltar a dizer, o negócio do Thiago, eu ia tomar essa posição quando? Não podia agora, porque tinha um jogo com o Vasco. Depois não pode, porque tem um jogo com o Grêmio. Depois não pode, porque tem um jogo com o Palmeiras. Pode quando? Poxa, o jogador tem que entender, tem que aprender a ser profissional. E comigo eu sempre agia assim. Sempre fui parceiro, fui companheiro. Mas, né, sem jogador de futebol, ele tava basta de diretoria. Eu me senti afrontado. Quando eu próprio pedi a ele que não se exposse, parece que ele foi até pra me desafiar. Quer dizer, quem planta chuchu não colhe abacaxi. Ele vai ser multado também, Zezé? Vai, vai, vai. Eu tô estudando com o meu departamento de jurídico há muito. Zezé, o que você conversou com o pessoal ali no vestiário agora? Não, conversamos o de sempre, tentando levantar a moral do time. Inclusive, depende... O Ceará tem dois adversários também dificílimos. O Corinthians tá lutando aí, não é, pela Libertadores. Depois tem o jogo com o Botafogo aqui no Rio. Então, a situação do Ceará também é tão complicada quanto a nossa. Eu acredito que se nós conseguirmos aí o S4 pontos, e acho factível, o Cruzeiro escapa dessa. Agora, é preocupante, claro. Tempo tá preparado pra tudo. Mas eu não entreguei, não. E nem os jogadores, não é? Então, estamos ainda preocupados, óbvio, mas não tem ninguém desesperado. Eu acho que ainda dá. O Ferreira, o que faz vocês, dirigentes, acreditarem que o time pode se recuperar? Teve o campeonato inteiro pra isso, mas em duas rodadas pode ainda acontecer, escapar? Olha, eu vou falar um negócio com vocês aqui. Não é desculpa, não. Tá? Até porque eu cheguei agora. O Cruzeiro pecou. Pecou muito quando privilegiou a Copa do Brasil, dizendo que era o caminho mais curto pra Libertadores. O caminho mais curto pra Libertadores é o brasileiro. Até porque são oito vagas. Na Copa do Brasil só vai um. O Cruzeiro desprezou o brasileiro. O Mano Menezes, em seis jogos, em 18 pontos que disputou, ganhou um. Então, se o Cruzeiro não ficar na primeira, todo mundo tem responsabilidade. Até eu tenho a minha. Mas vamos olhar lá atrás. Mal planejamento. A culpa da diretoria passada que concordou com isso. E o Mano é um cara sensacional. Mas avaliou mal. Ou confiou muito. Em 18 pontos ia fazer um, cara. Se tivesse feito 20%, a gente não estava aqui agora. Eu não estava aqui agora dando essa entrevista. Você atribuiu essa decisão à comissão técnica do Mano Menezes? Atribuo totalmente. Porque um treinador em 18 pontos faz um. Mas o erro dele não foi fazer um ponto em 18. Foi ter privilegiado a Libertadores com a alcane vence, óbvio, da diretoria do Cruzeiro. Para prestigiar Libertadores e Copa do Brasil. Pensando só no dinheiro da Copa do Brasil, a diretoria. E ele pensando em ser campeão da Copa do Brasil. Abandonaram o brasileiro. A conta chegou. Agora é rezar para não cair. Só para esclarecer, a gente está ao vivo aqui. A questão do Thiago Neves é definitiva? É definitiva. O Thiago é um menino que eu não tenho nada pessoal contra ele. Só que eu acho que ele desrespeitou a diretoria. Desrespeitou o momento do Cruzeiro. Poxa, na situação que nós estamos. Teve o jogador do Cruzeiro, o Léo, que viajou com a claviga quebrada, cara. Para ajudar o grupo. O Thiago, será que ele tinha que ter feito? Em vez de ir para o Mineirão, não é, beber? Ele tinha que estar aqui, mesmo machucado. Olha, estou aqui com o grupo e tal. Ele, o grupo também está chateado com ele. Não é eu. Entendeu? O grupo está muito chateado. Porque além de não ser solidário com os companheiros, expôs todo mundo. Tem jogador aí, né? Tem jogador aí que me disse que está proibindo os filhos de ir na escola, tal uma pressão. Quer dizer, todo mundo preocupado e o cara vai para a noite, cara. Ele está achando que o Cruzeiro é o quê? Ele não conhece a história do Cruzeiro. Respeito o que ele já fez para o Cruzeiro, mas o Thiago, para mim, já é passado. O Thiago está se sentindo muito exposto com tudo que está sendo dito sobre ele. Quem causa essa exposição é ele. Quem vai na noite de BH é ele. Quem está prejudicando ele próprio? Quem está expondo ele? Gravaram um vídeo aí de uma conversa minha com ele, que ele vazou a conversa. Porque só eu, só com ele eu falei. Eu sei que não fui eu. E disse isso para ele. Então, ele vazou aquela conversa. Agora está se sentindo exposto? Não é? Quer dizer, a torcida já estava chateada com o cara por causa daquele pênus. Todo mundo pode errar, mas o cara parece que está brincando com a sorte. Perde um pênus que poderia ser pelo menos mais um ponto para o Cruzeiro e vai para o Minerão bebê. Poxa, ele está comemorando o quê? Comemorando o quê? Comigo é coisa mais demais. Você é com a solução, Zezé? Para o Thiago? Não. Solução para o Cruzeiro. Eu acredito. A situação do Ceará é tão complicada quanto a nossa. Há de se olhar. Porque o Ceará tem dois jogos dificílimos. Eu conto com os adversários do Ceará. E, obviamente, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Agora, nós temos que fazer pelo menos mais quatro pontos e contar com o fracasso do Ceará. Tudo pode acontecer. A partir do momento de mais declarações que cedeu, citando o nome do Vasco, você do Vasco está torcendo para o rebaixamento do Cruzeiro, dizendo que você comparou esse momento do Cruzeiro com a Portuguesa e com o Vasco? O que eu comparei, os caras só passam o que eles querem, né? O que eu disse foi, o Vasco, uma instituição que é grande, grande, o Vasco era um clube que brigava todo ano para ser campeão. Eu comparei a situação do Cruzeiro à do Vasco. O que uma gestão desastrada faz? O Vasco teve duas gestões, não muito felizes, que o Vasco da Grama, que todo ano brigava por título. Há quantos anos o Vasco não briga por título? Foi isso que eu quis dizer. Por causa de gestão passada. Não é por causa dessa diretoria que está, não. Eu comparei, inclusive, o Cruzeiro com o Vasco. E o Cruzeiro está caminhando para ser igual ao Vasco da Grama. Então, eu respeito a instituição que é o Vasco. Era um time centenário que tem vários títulos. Como é que eu não vou respeitar? Um dos maiores torcindos do Brasil. Mas o que causou o Vasco de hoje foi a mesma coisa que fizeram com o Cruzeiro. Duas gestões desastradas, seguidas. O Renato Gaúcho disse que essa partida contra o Cruzeiro vai mandar o que tem de melhor. Não tem que pensar na situação do time, do Cruzeiro, que tem que ter o respeito pelo campeonato. Como que é agora, não é esse momento? Até perguntava para o Adilson, porque a gente viu alguns jogadores chorando, de cabeça baixa, amargurada, tensos. Como é que também entra seu papel de alguém que já está nesse ramo há muito tempo? Eu também jamais entregaria, João. Não é para ajudar quem quer que seja. Eu acho que nós temos que fazer o nosso papel. Se o Renato resolver que não vai poupar ninguém, se quiser, vai entrar com força máxima, tudo entra no direito dele. Ninguém precisa ajudar ninguém. Quem tinha que ajudar o Cruzeiro é o próprio Cruzeiro, que não se ajudou até agora. Falando em ajuda, a questão da mala branca. O Vanderleus de ser contra no Vasco, ele não permitiria. Você acha que isso está acontecendo e vai acontecer mais ainda nessa reta final? Olha, pelo jogo que o Havaí fez contra a gente, pelo que o CRB fez, o Havaí comemorou como se tivesse ganhando o título brasileiro, o CSA. O Havaí comemorou como se tivesse ganho o título brasileiro, estava naquele momento sendo rebaixado. Então, o Vanderlei é esperto, ele está careca de saber. Se você não permite no Vasco, ele está careca de saber que isso existe, não é verdade? Se alguém for dar uma bala branca, alguém vai confessar, meu irmão. Você vai morrer sem saber. Está aí o Zezé Perrella, quem planta chuchu, não colhe abacaxi. Mas olha, pela entrevista do Zezé Perrella, olha, vou levar um negócio para você, ele foi ter que rezar, acho que nem rezando. Tchau. Tchau.